Passageiros e passageiras do comboio suburbano, se a burguesia está em três da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Nossa discussão hoje, devido ao recente fato de pais portugueses terem mandado os filhos fazerem terapia pelo fato de estarem usando termos em português do Brasil, enfim, a questão da língua aqui em Portugal, a influência dos imigrantes do português do Brasil, fatos como estudantes que perdem nota na universidade por apresentar trabalho em português, no caso o português do Brasil, enfim. Sobre essa questão da língua falada aqui em Portugal e as influências estrangeiras, a gente decidiu então fazer esse debate que vocês estão ouvindo a partir de agora. Temos dois convidados, eles já vão falar, já vão dar sua contribuição, já vou apresentá-los, que é o João Veloso e a Manuela Bezerra de Mello. Antes de começarmos a discussão propriamente dita, as recomendações, então, caso, para não seguirem, participarem do comboio suburbano, interagirem conosco, nós temos nossa página do Facebook, facebook.com.br comboio suburbano, estamos também no Twitter, twitter.com.br comboiosuburba1, número 1, algarismo 1, e Instagram, instagram.com.br comboiosuburbano podcast. Vamos deixar linkado aqui, onde vocês estiverem acompanhando esse debate, o link para o nosso grupo do WhatsApp, não um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, nem de discussão, nem nada, é um grupo onde a gente coloca os links e os informes do comboio suburbano e de veículos de comunicação e organizações de camaradas. Temos também, caso queiram nos contactar, é e-mail, comboiosuburbano podcast, arroba gmail.com. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, etc. E aqueles que estamos também no YouTube, temos um canal no YouTube, além das nossas discussões, temos lá as nossas lives. Quem estiver nos ouvindo através do YouTube, pedimos para se inscrever no nosso canal, para não perder nada do nosso debate, do nosso conteúdo, as informações que a gente tenta trazer aqui no nosso canal. E aqueles que estiverem também nos acompanhando através do YouTube, pedimos para dar like, para dar gosto na publicação, já que isso ajuda na divulgação. E na ajuda da divulgação, a gente pede também para todos aqueles que estiverem nos ouvindo e gostaram do conteúdo, ou não gostaram, ou qualquer coisa do tipo, pedimos para compartilhar nas nossas redes sociais, nos seus grupos próximos, enfim, ajudarem na divulgação, já que somos um grupo, somos um veículo de comunicação autônomo independente, e a gente tenta fazer aqui o nosso trabalho de discussão, de debate, e a gente conta para a divulgação com a sua participação, o seu apoio. Bom, então, conforme já fizemos as considerações iniciais, vamos abrir o nosso debate, propriamente dito, sem mais delongas. O primeiro convidado que vai falar, já deixando o nosso mais profundo agradecimento, é o João Veloso, e a pergunta que a gente faz para ele é se existe um português correto. João, muito obrigado pela presença, a palavra está contigo. Olá, eu é que agradeço o convite para estar em tão boa companhia e com tão boa audiência a falar de um assunto de que eu gosto muito, e é um assunto que eu acho que deve ser trazido, entre outros, para ambientes como este. Agradeço mesmo o convite, fico contente por estar aqui com todos convosco. A pergunta é uma pergunta que tem uma resposta mais ou menos óbvia, não existe uma forma correta de falar nem o português, nem qualquer outra língua. Eu sinto-me aqui um bocadinho bicéfalo, com duas cabeças, porque sou, por um lado, linguista, e como linguista não posso dizer outra coisa diferente disto. Para os linguistas, todas as variedades de uma língua são igualmente válidas e explicadas, e sou, ao mesmo tempo, professor de português. E o ensino de qualquer língua, seja do português, seja de outra língua qualquer, tende, até por definição, a escolher uma ou um conjunto de usos que são aqueles que são os mais indicados em situações de grande formalidade ou em situações de certa formalidade, o que levanta, por sua vez, questões éticas muito importantes e que é importante discutir em vez de impor ou em vez de julgar quem não segue essas, digamos assim, essas regras. Mas, começando esta conversa, porque acho que nós vamos ter tempo, se calhar, para discutir esta e outras questões em maior profundidade, eu responderia logo de início. Não, não existe uma única, em nenhuma língua, muito menos no português, que é uma língua, que é a língua oficial de diversos países, e, portanto, isto, no caso do português, esta questão envolve, ainda por cima, uma variável que, provavelmente, não estará envolvida na discussão desta questão em línguas como o finlandês ou o norueguês, ou seja, mas, respondendo concretamente, não existe uma única forma correta de utilizar, de usar o português. Muito obrigado, João. Então, a próxima pergunta, então, é para a Manuela, nossa convidada, a qual nós também estendemos os agradecimentos por participar do nosso debate. E a pergunta, então, a pergunta é de ouro, né, pessoalmente, como que os portugueses lidam com o português do Brasil? Muito obrigado, Manuela. A palavra está contigo. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite também. Estou muito alegre de a gente estar podendo ampliar um pouco essa discussão tão importante. Infelizmente, a resposta para essa pergunta não é muito positiva. Esse é um debate que tem sido super amplo, né, dentro da comunidade imigrante, principalmente a comunidade imigrante brasileira, que tem, aqui por ser um país, né, um território tão grande, obviamente, dentro do próprio Brasil já existe uma diversidade muito grande de variações, né, de variantes lísticas. Então, a variante português do Brasil, na verdade, é uma variante que tem centenas de variantes dentro dela, né. E a gente tem discutido muito essa questão dentro da comunidade imigrante sobre essa má recepção dos portugueses em relação à variante do português do Brasil e como ela é, essa má recepção, na verdade, é um reflexo de outras questões, né, que precisam ser trabalhadas ainda em Portugal. Ao mesmo tempo, quem... Eu sou da área da literatura, né, então eu, na verdade, diferente um pouco dos linguistas, eu acho que eu gosto muito de brincar com a linguagem, né, e acho que, talvez por isso... Os linguistas também, Manuela, desculpa interromper. Os linguistas também. Alguns nem tanto, não é, João? Que bom, assim, infelizmente, não todos. Muitas pessoas se ancoram, né, na coisa do estudo dos linguistas, muitos que eu conheço se ancoram na regra e no método, de repente, com uma espécie de medo, né, dessa multiplicidade. É, pronto, eu como sou da literatura, eu sou mais atrevida, mas isso também não é uma regra, não, porque na literatura também tem muita gente que também é regido por esse medo da diversidade, da criatividade. E acho que o português do Brasil tem isso, né, por ser um país com território tão grande, ele tem uma infinidade de variações e acho que é isso que torna essa língua mais bonita, assim, rica, criativa, né, e capaz de oferecer pra gente uma infinidade de experiências mesmo com a própria língua, né. Acho que é isso, não sei se respondeu, se foi prolexa. Bom começo de debate, acho que a gente tá indo bem, a gente tem muito o que explorar, inclusive é bom que um convidado, um membro do comboio, faça intervenção durante a fala do outro, porque a gente deve ficar mais livre pra conversar, pra debater mesmo. Bom, a próxima pergunta vai pro Vilela, e a pergunta é se tem, se é isso que a gente tá debatendo, tem a ver com capitalismo. Vilela, bem-vindo, a palavra tá contigo. Bom, saudações do confinamento, eu agradeço primeiro o terem aceito o convite, quer a Manuela, quer o João. Eu tenho dificuldade em chamar João ou João, porque eu sou português, e ele é professor da minha faculdade, portanto, chamá-lo João é quase um atrevimento. Mas, de qualquer forma, e tirando isso, tem, é evidente que isto tem a ver com o capitalismo, como tudo tem na nossa sociedade. Nós temos, nós em Portugal temos uma coisa muito interessante, e há duas fatias aqui, e uma delas eu até vou deixar para o fim para fazer uma pergunta ao João sobre isso, que tem a ver com as variações regionais do português, que é um assunto que me interessa bastante, mas eu não tenho assim grande arcabouço para falar sobre ele. Mas em relação à relação que os portugueses têm com o português do Brasil, isso é muito claramente uma coisa que se percebe, se a gente perceber o lugar de Portugal no sistema mundo e na divisão internacional do trabalho. Da mesma maneira, e isso nós vemos também na literatura inclusiva, quando nós vamos ver o Eça de Queiroz, quando nós vamos ver outros autores, que existe, e já existe há muito tempo, uma relação babosa, uma relação deslumbrada com os países da Europa Central. Também existe uma relação para com os países do sul global, chamemos-lhes assim, uma relação que é de sobranceria, que é de pedantismo, que é de não aceitarmos que daquele lado possa vir nada que nos interesse. Nós, eventualmente, aceitaremos lições dos alemães, lições dos franceses, lições dos ingleses, lições dos nórdicos, sobre como é que as coisas devem ser feitas em Portugal. E, aliás, é uma coisa muito recorrente, até no debate público sobre as coisas mais banais, ouvirmos dizer, não, nós devíamos organizar as nossas estradas da maneira xy, porque é assim que se faz em França, porque é assim que se faz na Alemanha. O facto de se fazer assim em França ou na Alemanha não demonstra em si mesmo que isso é uma boa solução. Mas isso é argumento por si só. Como é argumento por si só, e nós já todos ouvimos as expressões desta natureza, não é? Nós não fazemos isso porque nós não somos uma república da América Latina, nós não somos um país africano, nós não somos um país asiático. Ou seja, estas expressões, que passam por ser só maneiras de falar, não é? Na realidade, mostram que nós temos uma relação específica com determinados países do mundo e outra relação diferente com outros países que não estão no mesmo círculo de escolhidos e que não têm, no fundo, o mesmo grau de acumulação capitalista e o mesmo papel na divisão internacional do trabalho. E, portanto, quando nós falamos da relação dos portugueses com o português brasileiro, ou até mesmo com os portugueses que são falados nos países africanos de língua oficial portuguesa, etc., aquilo que nós vemos é que, de facto, nós até queremos manter-nos, do ponto de vista das relações com esses países, no que toca à língua, numa posição de superioridade e de soberanceria. Nós queremos que esses países aceitem que o português bom, o João já explicou que não existe português bom, mas eles querem que... Há pessoas que querem que se aceite que o português bom é o português que se fala na Europa e que o português brasileiro, o português dos países africanos, etc., é um mau português. É um português estragado pelo uso de pessoas que não são europeus, que não são, sei lá, arianos no limite. E, portanto, existe muito esta postura e essa postura vê-se no dia-a-dia e vê-se crescentemente à medida que nós vamos tendo aqui em Portugal um número crescente de imigrantes que vêm dos países africanos de língua portuguesa, de imigrantes brasileiros e, sobretudo, uma coisa que também, e aí a Manu se calhar poderá falar, disse com mais promenor à medida que nós vamos tendo cá, brasileiros que não vêm como tradicionalmente vinham para Portugal para desempenhar trabalho, trabalho para sal, para trabalhar nos restaurantes, para trabalhar nas obras, etc., nós temos portugueses que vêm para Portugal fazer investigação científica, fazer doutoramentos, fazer mestrados, etc., e à medida que esses portugueses vão para a academia e vão denunciando e verificando que este tipo de comportamento, este tipo de soberanceria também existe nos meios académicos e isso torna-se uma coisa muito mais visível, porque, enfim, a vida é lamentavelmente assim, mas há uma maior visibilidade de uma denúncia que é feita por um universitário brasileiro de um ato de discriminação que sofreu numa universidade do que uma denúncia de um ato de discriminação sofrida por um empregado de mesa brasileiro, embora evidentemente as duas sejam igualmente repugnantes e igualmente condenáveis. Mas, e com isto concluía, se calhar até deixando que os convidados falassem um bocadinho sobre estas questões também pela experiência que têm, é evidente que existe uma relação do capitalismo com aquilo que nós estamos aqui a discutir e tem a ver com o nosso lugar no mundo, que há muitos anos, não é de agora, nos colocou numa posição em que tudo o que vem da Europa nós temos uma relação eslumbrada, tudo o que vem de fora da Europa, e em concreto de países de língua portuguesa que nós já colonizámos, há portanto esta dimensão do colonialista frustrado por ver que países que já colonizou deixaram de ser colónios e agora até querem falar, até querem ter o seu papel, até querem ter uma palavra a dizer sobre a língua portuguesa, há muito esse lado do colonialista frustrado quando nós falamos da relação dos portugueses que falam português europeu com as pessoas que falam português brasileiro ou dos países africanos. Muito obrigado, Vilela. A próxima pergunta é para o Saul e a pergunta inclusive vem já com uma pegadinha, com uma agrária que ela vem já com um termo em inglês que foi plenamente adotado aqui no Círculo da Esquerda e nunca vi ninguém questionar o fato de um termo em inglês, no caso o termo o, para quem não conhece, fazendo uma tradução ali mais ou menos seria de justiceiro social. Então a pergunta para o Saul e eu não sei porque esse tema sempre cai no colo do nosso camarada Saul, sobre o woke e o wokeismo é se fazer essa discussão é ser o woke. Saul, obrigado pela presença e a palavra está contigo. Muito boa tarde ou boa noite ou bom dia conforme a hora que estiverem a ouvir a todos. É assim, para começar, o woke é uma daquelas palavras em que se percebe que estas coisas do purismo linguístico só é usado quando convém. se vermos a evolução da definição de uma palavra como essa, percebemos que conforme quem a diz, conforme quem a cita, há uma definição diferente que muitas vezes não tem nada a ver com a definição original. Agora, se ao estarmos porque estamos a discutir língua, linguagem e relações de poder que estão expressas na língua e na linguagem, estaremos a entrar no perigoso caminho da esquerda pós-modernista e o opa, podemos, podemos até estar, mas não quero dizer que não sejam temas legítimos de se abordar, temas até em que se deve disputar à esquerda liberal e à esquerda dos sentimentos só aqui um bocadinho. É, acho que o Saúl ouviu uma voz de fundo do que é o que fosse alguém em casa dele. Vou retomar. E então, nesse contexto, no contexto em que colocamos estas discussões, devemos é saber, sim, colocá-las com o frame correto, e mais uma vez estamos aqui, estou aqui a usar anglicismos, e associá-las a categorias em que sabemos que nos são úteis a nós e que são úteis a uma discussão de classe, que é, por exemplo, a questão da visão do trabalho, a questão de que as principais das agressões da língua é usada como arma em que a língua é usada como a língua são as principais vítimas são relações da classe trabalhadora racializada e imigrante, e assim, ao colocarmos as coisas como elas são aí, vemos que há muito de discussão política séria, materialista, que se tem que fazer aqui nesta questão da linguagem. Há todo um instrumento de dominação e de hierarquização das populações que serve ao capitalismo, em que a língua faz este papel, em que a existência de uma língua bem falada ou mal falada faz este papel e coloca, muitas vezes, desde crianças, determinadas populações que estejam a viver em Portugal, já a perceção de que, porque falam de determinada maneira, estão do lado errado da sociedade. Para terminar, também na questão da nossa relação dual com os países mais ricos que nós, portanto, os países da Europa Central e do Norte Global em geral e os países do Sul Global, eu recordo-me bem que eu, quando aprendi inglês no básico e até ao final do secundário, que a variação de inglês, principalmente do inglês falado no Reino Unido e falado nos Estados Unidos, era ensinada como algo que faz parte da língua inglesa, não como alguém, alguma dessas duas partes, estar a falar mal. Portanto, para uma língua estrangeira dos ricos, somos capazes de fazer essa avaliação. Para a nossa própria língua, quando ela é falada ou por nós ou por outros em média mais pobres que nós e na divisão internacional do trabalho mais pobres que nós, já fazemos todo este conjunto de julgamentos de valor que terminam nestas situações que nós vimos. Quando se fala então do português falado nos países africanos de língua oficial portuguesa, temos situações ainda mais escabrosas, temos pressões explicitamente racistas usadas para definir o sotaque português quando tem influência dos países de língua oficial portuguesa e até acredito que não seja zero o número de pessoas que acham que crioulo é português mal falado, que as línguas resultantes portanto da presença histórica do colonialismo e da interação linguística violenta muitas vezes é verdade mas que é histórica nessas regiões que essas línguas são uma espécie de podem ser definidas como um português mal não só são línguas línguas que existem e que têm toda a legitimidade linguística como qualquer uma outra. Obrigado Saúl a Manuela acho que ela quer fazer quer colocar uma questão Manuela por favor Queria obrigada desculpa pedir para entrar aqui fora da minha pergunta mas essa discussão que o Saúl colocou é uma coisa que é uma discussão que me interessa muito na verdade me interessa de forma intensa assim porque eu acredito que é um erro grave histórico de nós comunistas eu acho que é um erro muito grande a gente ter aberto mão de debater arte e literatura estruturais e que esse erro talvez ele é um dos grandes problemas que nós temos que enfrentar hoje no que diz respeito a reorganização do movimento comunista internacional eu tenho dito muito isso porque me parece quando a gente pensa por exemplo que um dos principais nomes na verdade o fundador dos estudos culturais no mundo nessa área de estudos que a gente chama hoje de estudos culturais e que é onde hoje está totalmente dominada por todo esse debate identitário e tudo isso o fundador o fundador dos estudos culturais foi o Raymond Williams enquanto disciplina e aí eu estou falando dos estudos culturais enquanto disciplina formal formal mesmo sabe o Raymond Williams ele desenvolveu o conceito de materialismo cultural ele desenvolveu o conceito de hegemonia com base em toda a elaboração dos estudos de hegemonia do Gramsci que partiram do conceito de hegemonia que vem do N e no entanto nós abrimos mão de debater o quanto esse sistema interligado e o quanto isso que o próprio Gramsci chamou de estado ampliado causa um cerco cultural que impede que é um impeditivo e um dos maiores do movimento comunista internacional crescer porque causa um campo de força na cultura que torna praticamente inacessível que a gente consiga chegar e alcançar as pessoas que a gente precisa alcançar então eu queria só mesmo contribuir dizendo que acho que é um erro mesmo tático e aí eu digo tático num conceito um olhar leninista sobre tática da gente abrir mão e sempre colocar essas áreas de estudo muitos de nós cometem esse erro colocar essas áreas de estudos em relação às literaturas as artes e aos estilos culturais como algo que é secundário simplesmente porque hoje hegemonicamente ela é tomada pelo liberalismo como se a gente não precisasse para fazer crescer o movimento comunista internacional disputar essa hegemonia também é isso Obrigado Manu muito bem observado é para a gente dar seguimento então um trecho que não sei depois que a gente for editar a gente vai ver se ela vai entrar ou não mas nos bastidores aqui o João Veloso no caso em cima da fala do Vilela ficou com uma vontade de falar sobre a questão do colonizador frustrado eu acho então que a gente pode abrir o espaço para o Veloso colocar essa essa questão aí aprofundar por favor João Sim obrigado sim essa é uma das muitas sugestões que ficaram das intervenções anteriores eu por razões profissionais porque sou professor de português e professor de linguística portuguesa e porque me interesso muito pelas questões de variação linguística e das variedades do português em concreto como imaginam participo quase todas as semanas em reuniões em que estas questões são tratadas por especialistas e pseudo especialistas da coisa e eu gostava às vezes eu costumo dizer isto assim um bocadinho na brincadeira gostava de ter uma nota de 50 euros por cada vez que alguém não consegue evitar falar da questão por exemplo do facto de a língua portuguesa ser hoje língua oficial de vários países soberanos e não vir sempre com a velha história de Goa da Mão e Dio e do antigo império e não sei o que eu posso dar um exemplo muito concreto eu estive há muito pouco tempo numa reunião em que estávamos a falar de formas de cooperação entre investigadores de várias disciplinas que têm o português como a sua língua principal de trabalho quando não a sua língua materna no caso enfim entrando agora na biografia pessoal das pessoas e a dada altura pede a palavra a alguém que eu agora não estou aqui a identificar mas para dizer que naquela reunião em que estavam presentes sobretudo universitários portugueses brasileiros e de países africanos faziam falta os investigadores de Goa da Mão Dio Macau e a dada altura o discurso da pessoa que é uma pessoa muito conhecida da nossa praça fazia-me lembrar os livros de leitura que eu ainda usei enquanto estudante da escola primária há muitos anos em que se apresentava Portugal como um país do Minho até Timor quer dizer há esta ideia o Vilela há pouco estava a falar do colonialista frustrado eu não sei se é do colonialista frustrado se é do colonialista ainda em negação ainda não conseguimos boa parte da elitro quer dizer e agora vamos pôr as coisas nestes termos isto é muito típico de um certo grupo social em Portugal penso que é um bocadinho injusto estar a generalizar isto a toda a população portuguesa mas numa grande parte da sociedade portuguesa existe ainda uma relutância para não dizer uma recusa absoluta em considerar os outros falantes da língua portuguesa que não têm passaporte portuguesa como falantes da mesma língua e como coproprietários da mesma língua se é que uma língua pode ter coproprietário ou pode ter proprietários melhor dizer por isso eu dei aqui um salto na cadeira quando ouvi o Vilela falar desta questão porque acho que é uma questão que é um nó que é preciso desatar este nó de que o português é uma língua que ainda é uma espécie de último resquício de um império do qual as pessoas vivem num estado de saudosismo e que ainda justifica alguma tentativa hegemónica que já não é administrativa nem política nem militar nem coisa nenhuma mas que ainda é muito simbólica e paternalista e que eu acho que realmente é preciso combater ou pelo menos discutir e desmascarar um pouco Eu posso só dizer uma coisa a propósito disto é o seguinte e vou puxar a brasa à minha sardinha e do João que somos de cá de cima nós temos e é bom lembrarmos isto uma coisa em Portugal que eu pelo menos do que conheço é muito raro vermos noutros países eu sou fui durante muitos anos sou operador de call center e trabalhei quer com o mercado inglês quer com o mercado francês e eu noto que no mercado inglês e no mercado francês uma pessoa que seja sei lá eu de uma região da região de Paris ela fala com o sotaque de Paris uma pessoa que seja da região do norte de Inglaterra ela fala com o sotaque daquele sítio nós em Portugal temos uma grande dificuldade e eu falo até por mim em falarmos com a nossa variante regional nós temos um pudor extremo mesmo quando estamos ao telefone a falar com uma pessoa que está a servir-nos não é um não estamos numa situação de grande formalidade estamos a falar ao telefone e mesmo assim há uma necessidade de afetaçãozinha de que nós somos um bocadinho de Lisboa um bocadinho do Val do Tejo há muito essa tendência aqui imaginemos então quer dizer os próprios portugueses e não estou sequer a falar de portugueses que está a semeida portugueses de uma forma geral têm esta postura talvez menos escolarizados tenham menos vigilância em relação a isto mas toda a gente tem um bocadinho dessa vigilância imagine-se o que é num país onde não se aceita que o português traz os montes que o português do Alentejo que o português da Madeira é válido que relação é que nós não teremos com o português do Brasil ou com o português de Moçambique quer dizer é uma coisa esmagadora vocês nem sequer são daqui ou vocês têm de se vergar completamente diante de nós e é de facto uma coisa que tem tem de ser pensada e tem de ser estudada e realmente nós e aí dou completamente a bate palmas ao Camano disso não é? nós não nós não costumamos pegar nestes assuntos a esquerda não costuma pegar nestes assuntos em Portugal faz um enfim acha que não é uma questão fundamental não é uma questão prioritária é uma questão identitária dos oucos e disto e daquilo e vai para debaixo do tapete mas a verdade é que estes problemas existem eles têm repercussões materiais eles têm repercussões na vida concreta de pessoas que trabalham aqui e das pessoas que vivem aqui portanto é é preciso que nós peguemos neles nós não podemos fazer de conta que isto nunca aconteceu sim eu sobre isto posso só eu posso dizer-me algo muito breve claro, claro desculpem eu não quero estar a alongar muito por isso eu há pouco perguntei quanto tempo aqui para debater e está contribuindo muito é isso que a gente quer é isso que a gente quer no início perguntei quanto tempo é que tínhamos para esta conversa porque eu quando começo a falar depois raramente calo sou o rapaz calado habitualmente mas é que o Vilela levantou aqui uma questão também muito interessante que é todas estas atitudes que nós estamos aqui a levantar partem de uma atitude mãe delas todas que é o preconceito esse preconceito e o Vilela já disse que o sentiu também existe também dentro de portas o preconceito dos falantes do português relativamente às variedades do português faladas em Portugal eu agora não estou a pensar nas variedades não europeias como é tecnicamente como referir essas variedades portanto não estou a falar dessas estou a falar das variedades europeias do português há um preconceito muito forte em relação aliás eu nas minhas aulas em que falo deste assunto costumo dizer imaginem dois candidatos que têm exatamente a mesma escolaridade a mesma competência técnica as mesmas cunhas para trabalharem num call center um fala português de Lisboa outro fala português de Bragança adivinhem quem é que fica com o emprego e a resposta invariavelmente é sempre aquela pessoa que fala o português dito padrão europeu queria dizer que a comparação que o Vilela faz com outras línguas o Vilela conhece melhor esta situação que eu e provavelmente eu vou dizer agora uma grande asneira mas eu lembro-me daqui a uns anos quando com as telecomunicações digitais muitos bancos por exemplo do Reino Unido deslocaram os seus centros de atendimento telefónico para a Índia porque a mão de obra indiana que o sabemos é 100 vezes mais barata do que a mão de obra britânica portanto os clientes dos bancos telefonavam para saber o extrato bancário e pedirem um cartão de crédito para o seu banco e eram atendidos por alguém que não estava em Londres mas estava a algures na Índia houve um negócio fluorescente na ilha de diversas empresas que treinavam os candidatos a funcionários de call centers na Índia para falarem usarem a chamada Received Pronunciation portanto o inglês padrão do Reino Unido este tipo de preconceito não é tão exclusivo dos portugueses embora esta seja a situação que nós com a qual nós convivamos convivemos mais no Brasil devo dizer também a Manuela referiu na sua primeira intervenção que a etiqueta português brasileira é uma etiqueta muito vaga como aliás a etiqueta português europeu em Portugal há dezenas de dialetos de variedades da língua e no Brasil devido à sua extensão geográfica e demográfica centenas ou milhares de variedades possam ser catalogadas enquanto tais no Brasil o racismo é uma palavra se calhar um pouco excessiva neste caso mas o preconceito relativamente a tudo quando se afasta da norma padrão douguês do Brasil e na documentação oficial do governo brasileiro não esqueçamos que a norma padrão tem ainda um termo que já não é usado creio eu em país de mundo chamada norma culta que é obrigatória para a utilização de exames escritos de português para acesso à função pública no Brasil isto denota também a tal atitude de preconceito e de domínio de classe porque qual é a norma padrão de qualquer país seja o Brasil seja o Galo ou seja o Reino Unido é a norma de uma determinada do grupo social que detém o poder não só o poder simbólico mas o poder econômico e o poder político como sabemos estas questões são questões que mexem no âmago daquilo que é uma dialética de dominantes e dominados e que é transversal a vários espaços geográficos e linguísticos querido se não se importa eu vou fazer um pouquinho um papel aqui da advogada do diabo porque tenho muitas coisas que eu preciso comentar e fiquei aqui me coçando escrevendo então se eu for um pouco prolixa me perdoem eu tentei fazer um esquema aqui para tentar dizer tudo o que eu preciso primeiro eu acho que algumas falas aqui imagina só nós estamos aqui entre camaradas todas as pessoas aqui são pessoas que estão atentas ou pelo menos tentam estar atentas a todas essas questões desses dispositivos opressivos aos quais a gente é culturalmente submetido e acaba assimilando então eu acho que assim primeiro é um erro a gente falar sobre uma língua com proprietários ou coproprietários é muito importante lembrar aqui que a língua portuguesa ela foi um dos principais dispositivos da opressão do sistema colonial essa língua portuguesa ela não chegou no Brasil e foi assimilada naturalmente todos nós quisemos falar o português não ela foi imposta com violência e isso eu acho que é um fator aqui que é muito importante a gente lembrar quando a gente for falar sobre o que é o que são essas variantes hoje no Brasil esse país em tal território gigante com sei lá quantas variantes linguísticas que tiveram influências não só de muitos países europeus como também de dezenas centenas de línguas de línguas africanas e indígenas por exemplo mas é importante a gente lembrar que acho que o primeiro ponto aqui é que a língua ou português ele foi imposto e em sendo imposto ele foi parte ele foi um dispositivo de operação colonial que foi feito com violência então assim é óbvio que a gente sabe que a língua ela é um organismo vivo que tudo isso hoje aconteceu e o que a gente tem hoje é parte dessa história mas eu acho que é importante lembrar o fato histórico e que o fato dessa língua ter sido imposta para a gente automaticamente faz com que essa língua não tenha dom porque na hora que a gente abre a boca para dizer que essa língua ela tem um proprietário ou um coproprietário a gente hierarquiza essa língua e a gente coloca ela dentro desse sistema de hierarquia eu posso te dar mas eu também posso te tirar e agora você é um coproprietário ou ou você nem é ou você não fala português então a gente desumaniza a gente desumaniza quando a gente obriga por violência impõe por violência um sistema de signos de linguagem que não era o daquelas pessoas e depois a gente retira porque diz se calhar você nem aprendeu direito a fazer isso que eu que tentei ensinar com tanto carinho para você essa é a primeira coisa e a segunda coisa que também tem relação a isso é o que eu acho que é importante falar aqui é que eu acho que é imparável a gente tratar sobre variantes linguísticas internamente em porgal e esses sistemas de preconceito que vocês provavelmente conhecem muito mais do que eu porque eu nem mesmo consigo distinguir direito essas diferenças das variantes internas com as variantes das colônias justamente porque existe uma relação de poder dentro dessa diferença entre as variantes internas e as variantes externas que são oriundas da colônia é importante a gente lembrar que o colonialismo ele foi um empreendimento liberal e quando a gente não reflete sobre a forma com que esse colonialismo se expressa hoje a gente está validando esse mesmo sistema liberal que empreendeu o colonialismo na maior parte do mundo por fim eu só queria falar uma coisa a gente está num momento complexo da geopolítica internacional que a gente vê a lógica fascista crescendo e tudo e eu tenho dito muito que em Portugal e na verdade nos países onde essa memória colonial existe muito forte e ainda não foi superada o fascismo ele se expressa nessa memória colonial então por exemplo a gente hoje no Brasil a gente tem um fascismo que se expressa totalmente na memória colonial que é um fascismo subserviente que é um fascismo entreguista que é um fascismo dependente e que não quer superar essa dependência enquanto aqui em Portugal a gente tem o fascismo ancorado nessa hierarquia colonial nessa nesses dispositivos ou seja nessas memórias que são resgatadas desses dispositivos de opressão colonial e acho que é por isso que essa conversa aqui é tão importante não sei se esqueci alguma coisa mas qualquer coisa depois eu vou falando eu depois só queria esclarecer em que sentido usou a palavra proprietário e co-proprietário porque eu creio que a Manuela não terá pedido exatamente o que eu quis dizer se me for permitido sim eu não estava a defender aliás eu creio que até terei feito um parêntese e seguir não estava a defender que haja que seja legítimo dar o estatuto de proprietário ou co-proprietário de uma língua a nenhum grupo de falantes da língua pelo contrário pelo contrário e aquilo que eu estava a tentar criticar era precisamente a atitude de um grupo de falantes que se julga proprietário da língua quando hoje a língua não tem proprietário aliás nenhuma língua teve ou tem proprietários queria só deixar isto muito claro agora só também dizer uma frase eu não quis de maneira nenhuma comparar porque não tem comparação possível o preconceito linguístico em relação às variantes dentro de Portugal com as variantes que vêm das colónias há uma diferença qualitativa gigantesca não tem nada a ver uma coisa com a outra sim não esquecendo também se posso dizer que o preconceito linguístico no Brasil relativamente aos não falantes da norma no Brasil é oficialmente designada por norma culta é algo também que talvez pudesse trazer para esta conversa lembrando talvez para condimento da conversa que as gramáticas escolares publicadas no Rio de Janeiro até à década de 20 do século XX portanto até 1900 e pouco isto é 100 anos depois da independência do Brasil enquanto são soberana digamos assim ainda tomavam o português de Lisboa como a norma de referência secular e hoje as construções gramaticais mesmo o vocabulário do português dito padrão no Brasil que é falado por uma escassíssima minoria de falantes brasileiros acaba por ser imposta como uma forma de violência que eu não estou a comparar obviamente à violência colonialista com a qual uma língua foi imposta não falantes dessa língua também representa portanto a questão do preconceito linguístico tem raízes muito mais antigas e muito mais fundas e muito mais presentes ainda nos nossos dias do que a imposição colonial de uma língua que obviamente em termos históricos representou uma violência e representou uma dizer um grau de maciço que não se repete historicamente noutros momentos mas esta forma de tentar impor um uso de língua no fundo é disso estamos a falar de uma variedade de língua proibindo estigmatizando perseguindo desvalorizando ridicularizando sei lá outras formas de língua ou outras línguas até Saúl há pouco referia um outro preconceito que é muito corrente que é a ideia de que os crioulos não são línguas os crioulos são o português mal falado isto revela além de uma ignorância técnica gritante revela mais uma vez aquilo que eu já tenho referido nas minhas intervenções um preconceito um preconceito que não é admissível a gente sabe muito bem que dentro da sociedade brasileira há também questões de preconceito e também de normalizações artificiais ou que tem um propósito político histórico dentro dos diferentes vamos dizer assim destaques do dialeto dentro do Brasil que refletem questões históricas geográficas e etc mas a gente também não teria como fazer um debate que veio a partir de uma situação que ocorreu em Portugal estender esse debate mas só para dizer que de fato isso ocorre mas não é o tema desse nosso debate a próxima pergunta que eu queria fazer para a Manuela é especificamente ela enquanto mulher brasileira em Portugal o que que essa questão significa para ela essa questão do preconceito linguístico ou da não aceitação do português do Brasil o que que ela o que significa tanto para ela quanto vamos dizer assim para os brasileiros como um todo não tendo como generalizar tem gente que normaliza tem gente que se indigna tem gente que enfim acaba tendo que sobreviver com isso e também o que ela acha enquanto brasileira muito provavelmente também sofre com isso o que isso explicita da sociedade portuguesa a partir da visão dela mulher brasileira imigrante em português Lucas eu não consegui ouvir o final da tua pergunta fala enquanto mulher brasileira mas qualquer coisa me falhou não repito sem problema o que que isso explicita sobre a sociedade portuguesa na tua visão então eu não tenho obviamente como falar sobre todos os brasileiros eu acho que a primeira coisa o que eu sempre penso a partir dessa perspectiva mesmo dos estudos culturais é que é uma disputa muito árdua mesmo para todos nós e aí todos nós falo mais enquanto camaradas mesmo porque obviamente tem uma leque grande de português de intelectuais portugueses dentro da academia por exemplo que que debatem isso também sabe e que e que tem sido aliados e tudo e aí quando eu falo intelectuais obviamente sem essa conotação é pejorativa mesmo que o termo tem mas mas no sentido de pessoa de como a sociedade chama essas pessoas que que estão na academia né que muitas vezes uma boa parte delas nem eu nem chamaria disso porque estariam muito aquém do conhecimento de muitas pessoas que nem tiveram que eu já conheci que nem tiveram oportunidade de estudo formal né mas mas no sentido do que significa a palavra socialmente assim mas enfim o que eu acho é que é um é um campo de disputa sabe e eu enxergo muito todo esse sistema de produção cultural de produção de ar como um sistema material um sistema material que produz elementos simbólicos que são elementos simbólicos que constroem e que e que e que amalgam na verdade né que dão o amalgam da daquilo que é material mesmo na luta então quando a gente fala sobre a literatura vamos dizer a literatura ela 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 espelha um tempo né ela tem essa capacidade de espelhar um tempo então a gente com a literatura a gente disputa memória por exemplo ou com a literatura a gente disputa um sistema e um entorno de sistemas culturais assim quando a gente fala de língua especificamente a gente a gente mexe numa seara que é mais densa que é mais que diz respeito a algo que é muito intrínseco e enraizado um sistema de signos que faz parte da construção da identidade dos seres humanos né então quando a gente pensa em língua portuguesa não é o sistema de códigos que constrói a língua portuguesa mas toda a memória que está por trás dessa construção dessa língua que constrói a identidade de um povo então quando a gente fala de uma língua e quando a gente tenta mexer no conceito de língua que alguém tem é como se a gente tirasse um chão né dessa pessoa porque ela ela foi levada por todo esse esse dispositivo esse aparato do liberalismo ela foi levada a acreditar que existe aquilo que existe o correto e existe o errado e que a forma que ela faz é o correto e as outras são erradas então depois desse preâmbulo todo eu acho que é uma luta árdua eu acho que é super difícil enquanto mulher eu não sei se consigo fazer uma relação enquanto a mulher e língua é fora desse olhar colonial assim tanto tanto eu enquanto por exemplo eu estou aqui e sou bolsista num doutoramento e na área de literaturas e uma pessoa com um nível de escolaridade mínima do terceiro ano é capaz de me chamar de analfabeta né e tipo enfim tudo isso eu não sei se eu respondi a pergunta acho que fui prolixa não 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 foi prolixa Manu mas a questão era justamente para falar como como que a gente se sente né sendo diminuído como como essa questão da língua ela ela expressa preconceito né o Saul falou um pouco menos eu posso falar um pouco isso no sentido assim de falar da minha experiência é porque eu não sabia se era se era o desejo assim se era o que queriam mas é super complicado quando a gente pensa nisso porque quando a gente se desloca né a gente muda a própria noção de identidade sobre a gente mesmo então a gente sai do Brasil se olhando no espelho de uma forma quando a gente sai e chega na Europa a gente automaticamente é racializado e a essa 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 racialização tá de alguma forma porque você é jogado para esse lugar de ah você você é branco mas você é brasileira você é lá ela se dá através da língua né porque até eu abrir a boca ninguém sabe que eu sou brasileira então na hora que eu falo então esse e isso é o meu é o meu cartão de visita para denunciar que eu tenho esse defeito horrível né que é não ser uma mulher europeia porque eu de boca fechada sou uma mulher branca então é e aí assim tem várias questões que tangenciam isso assim porque a língua ela é esse esse cartão de visita então não fui só eu que sofri esse preconceito meu filho por exemplo na rua andando de skate na hora que pediu desculpa para uma senhora porque a senhora tomou um susto foi ele ele foi mandado voltar para casa porque na hora ela ela voltar para a terra né porque na hora ela percebeu então assim era uma criança de 12 anos sendo mandada voltar para a tua terra por causa da língua né porque ela percebeu pela língua que aquele sistema de códigos não era o que ela tinha aprendido o meu companheiro ele trabalha numa loja de materiais de construção de bricolagem e tal e todos os dias as pessoas dizem para ele que ele tem que aprender que ele agora vai aprender a falar português né porque ele fala português errado ele todos os dias chega em casa e fala que mais uma vez alguém disse que não entendia porque ele não falava português então enfim não sei se era isso que vocês queriam saber mas é complexo era isso a próxima pergunta vai para o Saúl acho que ele contribuiu participou menos não contribuiu de forma alguma ele participou um pouco menos mas antes da gente passar para as considerações finais a próxima pergunta então fica com o Saúl obviamente o espaço fica aberto para quem quiser fazer alguma intervenção antes disso a pergunta é a seguinte Saúl Portugal tem cerca de 10 milhões de habitantes o Brasil tem mais ou menos ali 200 milhões Angola e Moçambique cada cada tem cerca de 30 não seria o caso de Portugal da sociedade portuguesa começar a se colocar um pouco no seu lugar no sentido dessa questão da propriedade da língua uma das conversas informais que a gente teve que gerou a necessidade ou a vontade de fazer esse debate sobre essa questão do papel de Portugal enquanto um mercado consumidor a gente está falando de produtos culturais de massa filmes etc que muitas vezes nem chegam em Portugal porque muitas vezes os portugueses a sociedade portuguesa parece que ela se coloca um pouco no seu lugar no sentido de reconhecer o tamanho o peso a influência que seu país tem no contexto mundial mas quando se trata dessa questão da língua quer dizer ou na verdade quando se refere em comparação com os países que Portugal colonizou parece que aí a situação se inverte aí entra um complexo de superioridade o que você quer dizer sobre isso por favor para comentar essa questão posso até ir a uma questão que já quase que passou de moda e que foi um tema político literalmente da moda durante algum tempo em Portugal numa certa intelectualidade que se apercebeu muito tarde de algo que tinha acontecido há muito tempo que foi a aprovação do acordo ortográfico do chamado novo acordo ortográfico que nem era assim tão novo e uma coisa que tinha passado já talvez talvez 10 anos ou mais tinha sido aprovado tranquilamente na Assembleia da República e tinha sido ratificado e tinha portanto tinha sido estabelecido um calendário para a adoção desse acordo nos diferentes países que o ratificaram assim que se aproximou essa a sua real aplicação começou a criar uma série de desgostos em parte da intelectualidade portuguesa e vamos lá analisar porque porque estas duas coisas foram ofuscadas e confundidas muitas vezes propositadamente ou se não propositadamente de maneira muito sonsa muito muito pertençamente ingével para quem o fez que é uma coisa é criticar que as elites políticas e intelectuais e académicas de um país façam a mudança de uma língua por decreto isso é uma coisa isso é uma discussão política outra coisa como muita gente fez e se fez o freio dessa discussão principalmente em Portugal foi vamos começar a falar português do Brasil porque meia dúzia dessas alterações do acordo ortográfico aproximavam a grafia do português do português ratificado por esse acordo da grafia do português escrito normalmente no Brasil e essas pessoas achavam que era gravíssimo o facto de termos então essa aproximação dessa grafia à grafia usada no Brasil e uma série de lógicas mais uma vez preconceituosas e xenófobas foram usadas nessas discussões nomeadamente a lógica de que portanto nós portanto aqui é que está Portugal aqui é que se fala um português correto e teriam que sempre ser os outros a adaptar-se e não nós para se fazer qualquer tipo de alteração da grafia e isso foi muitas vezes por detrás do finíssimo verniz da crítica ao facto das elites políticas imporem por decreto como é que a língua evolui muitas vezes nem sequer pode-se até dizer que é uma ratificação de uma evolução que já existiu nem sequer é uma imposição de alteração debaixo desse finíssimo verniz estava o enorme medo que os portugueses tinham de adotar qualquer qualquer grafia que tivesse sequer nem sequer tinha que ser especificamente de facto originária no português do Brasil era sequer semelhante ou sequer ter estética que parecesse fazê-la relacionar com o português do Brasil e essa discussão mais uma vez parece que já passou de moda parece que foi um episódio triste da nossa cultura portuguesa um dos muitos episódios tristes da relação entre Portugal e as suas ex-colónias a nível cultural destes últimos anos mas mas que se resistem e que nesse caso dá bem para perceber essa falta de perspectiva de que sim o português de Portugal é falado é uma minoria pode até ser considerado quase um dialeto regional do português se fôssemos a usar a mesma lógica que usamos para outras línguas quase que poderíamos fazer também é uma lógica quando muitas vezes é aplicada não é uma lógica assim tão correta mas a ideia que de que é portanto é uma maioria que está na hierarquia que os portugueses imaginam para o mundo que é uma maioria que está nessa hierarquia abaixo de Portugal nessa hierarquia imaginada pelos portugueses de Portugal que se deve adaptar e isso continua a ser continua a estar dentro da cultura completamente dentro da cultura portuguesa essa incapacidade de perceber que o espaço lusófono não é nem exclusivo nem Portugal tem por definição o tipo de ascendente político cultural nesse espaço como não tem a maioria e como é até uma pequena minoria comparando com as outras formas do português agora claro que para mim enquanto quando estou a consumir cultura de massas é sempre agradável quando as legendas de um qualquer conteúdo internacional aparecem no português que eu estou habituado a ler na grafia na grafia que eu estou mais habituado a ler mas se por exemplo uma harmonização da lusofonia nessa questão levasse a com que muito mais conteúdo chegasse até mim por exemplo legendado num português que eu percebo e que não me cairão os parentes na lama por estar a lê-lo dessa maneira seria um galho qualitativo até para o consumo de cultura em Portugal e muita gente não viria assim muita gente continuaria a considerar que estava a ser de alguma maneira vítima de algum tipo de imposição cultural por ter que ler uma legenda numa grafia se não harmonizada simplesmente a do português como ele é escrito no Brasil na parte então das das dobragens é uma coisa também interessantíssima porque durante algum tempo por exemplo o conteúdo da Disney chegava a Portugal dobrado em português do Brasil assim que ele aqui chegava e há mesmo uma marca cultural em Portugal da altura em que isso deixou de ser assim muita gente considera quase que isso foi uma enorme evolução para Portugal isso ter acontecido assim ora mais uma vez se essas dobragens chegarem até chegarem até aqui desde o Brasil significassem que muito mais conteúdo chegaria dobrado numa língua que eu percebo se calhar seja portanto neste caso o português do Brasil se calhar é muito mais importante isso do que ficar à espera que que alguém se lembre que há 10 milhões de pessoas que têm aquela ou outra forma de falar o português e que a sua autoestima depende de terem os conteúdos dobrados nesse caso num português completamente igual ao que uma parte até dessa população fala e se expressa portanto há aqui todo um conjunto de questões em que de facto se percebe culturalmente a nível internacional a lusofonia que ainda é um bloco cultural relevante mas que tem todo a existência de lusofonia a existência de lusofonia sequer como categoria não é não resulta de um processo historicamente pacífico resulta de violência histórica de violência colonialista e de violência que ainda hoje diz do norte global para o sul global mas que esse mas que esse é um bloco cultural relevante e que uma boa parte dos portugueses continua até se auto-sabotar naquilo que poderia ser a relevância desse bloco cultural ao fazer estas ao ter estes complexos estes preconceitos em relação ao português que é de facto mais mais falado no mundo Obrigado Saúl acho que a gente já pode passar obviamente a gente não consegue esgotar o tema num debate só mas a gente é limitado pelo tempo e acho que a gente já pode então passar para as considerações sinais pedir então primeiro para os nossos convidados fazer essas considerações sinais deixar alguma recomendação de algum texto algum filme enfim qualquer tipo de mídia qualquer espaço que faça algum debate relacionado com esse tema ou não pode ser relacionado a outro tema mas que acharem relevante para a nossa audiência e também divulgarem em espaço páginas coletivas grupos organizações que julguem relevante então vou pedir primeiro para o João Veloso deixar suas considerações sinais e fazer suas divulgações João muito obrigado pela participação fica aí espaço para você fazer suas considerações por favor Obrigado eu agora sim apanhado antes de mais eu é que agradeço de estar esta conversa apanhado de surpresa eu não consigo deixar aqui nenhum conselho de uma página ou de recurso mas talvez pudesse desviar um bocadinho a solicitação para uma outra questão de que gostaria de ter falado que é a seguinte nós hoje ouvimos muito dizer mas em Portugal afinal de contas nós até já conhecemos escritores africanos e escritores brasileiros e até os livros de português trazem textos de autores africanos trazem textos de autores africanos no caso de eles terem escrito em português e uma sugestão que eu gostaria de deixar nesse caso seria para desfazer esta dizer esta esta pulsão hegemónica que ainda se mantém muito em alguns falando do português europeu era tentarmos fazer uma busca e tentarmos conhecer a produção por exemplo a produção literária peço desculpa à Manuela de estar aqui a falar de literatura agora de produção literária de autores que não escreveram em inglês porque até e vê um bocadinho esta atitude um bocadinho paternalista e condescendente que é nós até lemos os escritores africanos uma condição de eles terem escrito em português há imensa produção literária por exemplo não africana não escrita em português eu estive a semana passada num seminário aqui na Universidade do Porto em que falou de gramática das línguas banto portanto uma língua um conjunto de línguas que é talvez a família linguística mais numerosa em África e o desconhecimento que nós temos em países como Portugal de de realidade vou usar aqui o termo da realidade pré-colonial dessa parte do mundo e dessa parte da humanidade esse desconhecimento é total portanto eu não sou capaz neste momento de deixar aqui uma remissão para uma página ou para seja o que for mas acho que a minha palavra final seria essa seria aconselhar aconselhar é um termo muito patronalista também mas talvez sugerir procurássemos ver outras realidades e outras fontes que nos ajudam a desfazer essa atitude de um certo paternalismo e de uma certa condescendência que é no fundo que subjata todas as considerações que foram feitas e todas aquelas que ficaram a fazer e novamente muito obrigado pelo convite para participar nesta conversa obrigado também queria agradecer muito aos meninos o convite também queria pedir desculpa se se foi muito efusiva em algum momento é um pouco do meu caráter mesmo é esse mas nada pessoal viu meninos espero que fique tudo bem eu normalmente sou uma pessoa simpática eu também não tinha eu acho feio fazer merchandising então não tinha pensado em nada para propor mas dentro dessa sugestão do João Veloso lembrei-me que a editora Orutal com a qual eu colaboro tem alguns livros publicados que publica em Portugal e Galiza alguns livros que não são em português então tem livros de escritores africanos em crioulo e tem um livro muito bom de poesia de uma colega inclusive que é uma colega de doutoramento que é uma mulher indígena que reside aqui em Portugal que é escrito num diálogo entre língua entre português e o tupi antigo então é um livro mesmo muito interessante sobre essa questão da linguagem porque ela faz um entrelaçamento entre essas duas línguas aqui o português que ele foi imposto e esse resgate da população indígena de cuidar de novo da sua língua tupi a língua mãe dos povos indígenas do Brasil há demais que isso tem a antologia que eu e o Vladimir Weiss a gente organizou chama volta para tua terra que é uma antologia de poetas estrangeiros em Portugal então temos poemas de nove países e muitos deles países de língua portuguesa tem Guiné-Bissau Moçambique Angola Cabo Verde Brasil também poemas e muitos deles relacionados com essa questão também do preconceito linguístico uma das principais temáticas que a antologia acabou abordando e isso não foi um requisito antes de escolher os textos mas acabou que uma das principais temáticas foi essa questão do imigrante lidando com esse preconceito linguístico e com essa domesticação da sua própria língua também através desse processo de assimilação que a gente debate tanto na questão colonial então são essas minhas indicações agradeço mais uma vez muito obrigada espero que tenha sido produtivo para todos como foi para mim foi muito produtivo mas não tem nada pedir desculpa faz parte do debate que foram excelentes contribuições Virela recomendações finais considerações finais e recomendações Eu primeiro agradecer aos dois convidados terem aceito o nosso convite para participar foi muito interessante ouvir os dois agradecer à Manu sobretudo a parte em que nos trouxe aqui o momento em que nós estávamos um bocadinho a deslizar para fora para fora de pé e que é relativamente normal quer dizer eu sou de uma sociedade colonialista não tenho qualquer dúvida em relação a isso e portanto é normal que por vezes a gente diga assim uma coisa ou outra que fica um bocado fora do tom e é bom que isso nos seja apontado também queria uma coisa a propósito aqui de um tema que o Sol puxou que era a questão do acordo ortográfico e das influências que o acordo ortográfico vai ter na língua eu sempre que ouço essa discussão eu tenho sempre esta e volto a puxar deste assunto quando vejo as discussões sobre o acordo ortográfico eu descubro que nunca falei português porque há muitas palavras que se escrevem de uma forma na grafia que está estabelecida porque aquelas palavras são transposições para a língua escrita de uma variante regional que não é a minha portanto eu nunca falei daquela maneira e portanto eu não não ser posta em causa com os acordos que não é a língua o português foi falado durante séculos a ver por pessoas que não faziam a mínima ideia como é que se escreveu o que quer que fosse era um esmagador a maioria do povo português que falava português evidentemente não falava outra coisa e não sabia escrever portanto esta ideia de que uma alteração ortográfica vai fazer um estrago irreparável da maneira como os português já por ocaso falam é uma demonstração de um desconhecimento extremo sobre como é que as línguas funcionam é uma forma enfim ágil de comunicar quando alguém não está presente ou de deixar ficar uma memória para quando nós já cá não estivermos mas só serve para isso ela não tem esse poder todo acho aliás que atribuir esse poder todo à ortografia vem claramente de pessoas que têm uma relação enfim tem uma relação perante a vida onde o seu poder por serem capazes de escrever por serem capazes de se expressar por escrito por terem capital cultural acumulado é demasiado importante para elas e portanto elas falam desta forma e dão uma importância à ortografia que ela na realidade não tem dito isto de facto sim é importante nós termos mais vezes estes debates para termos mais pontos de vista sobre esta relação que nós temos que é conflituosa e que muitas das vezes tem coisas que precisam de ser corrigidas e melhoradas na relação que temos não só com o português enquanto falantes de países diferentes e com histórias diferentes mas também na relação que temos de uma forma geral com os estrangeiros que vêm para o nosso país e da forma como vemos as pessoas de outros países que foram colónias nossas nós temos de debater muito mais e muito mais vezes com pessoas desses países para podermos até nós mesmos corrigirmos em nós coisas que não deviam ter sobrado dessa altura mas que acabaram por sobrar mesmo Obrigado Viral Saúl para considerações finais e recomendações por favor Quanto a considerações finais eu vou dar uma história exemplar vou tentar ser curto a contar esta pequena história isto passa-se quando eu estava na primária e há um portanto eu fiz a primária no Portugal rural portanto nesses anos a presença da imigração da população imigrante nestas zonas era muito baixa e portanto não haviam alunos nem brasileiros nem de qualquer outro país de movimentações imigrantes para Portugal mas havia como sempre houve até uma das coisas que levou ao pânico que nos leva aqui a este debate não o nosso pânico mas o pânico de alguns pais portugueses havia a influência cultural das telenovelas brasileiras então passa-se que um aluno escreve numa descrição daquilo que teriam como qualquer outra profissão a função de um polícia e usa a palavra delegacia nesse trabalho nessa pequena contribuição para um trabalho que se estava a fazer isto alunos de oito e nove anos e a professora o que faz é ao ver a palavra delegacia no trabalho escrito fala para toda para toda a turma com aquela imitação portuguesa do sotaque brasileiro que os dois camaradas brasileiros aqui já devem quase que se arrepiar só de pensar nela numa imitação portuguesa do sotaque da fala brasileira do português completamente exagerado a usar a palavra delegacia e de uma maneira que tinha como objetivo ridicularizar aquele aluno e não qualquer outra coisa acho que nem me lembro sequer se a professora sequer não diria corrigir mas sequer apontou ao aluno qual é que era a palavra do português de Portugal que ele entre aspas deveria lá ter escrito simplesmente o ridicularizou por usar uma palavra que pela influência cultural naquela altura das novelas brasileiras ter usado uma palavra do português do Brasil portanto se é assim com um aluno português que escreveu uma palavra nessa originária do português do Brasil portanto conforme já foi aqui falado e temos nós conhecimento o que se passa desde a primária até ao ensino superior com a forma como os professores tratam alunos que falam português fora do português de Portugal é vergonhoso não é é indigno de um de sequer de um estado que se considera organizado e de uma e de um sistema de ensino e de uma academia que se considera ter cabeça ou tronco e membros em termos de recomendações nas questões que são que afetam portanto as pessoas imigrantes brasileiras em Portugal recomendo sempre e também porque já aqui estiveram a página brasileiras não se calam que vai sempre dando testemunho de vários episódios e de situações em que lamentavelmente estas situações de discriminação linguística e não só continuam a existir em Portugal e não só também no resto da Europa e também recomendo por favor aos todos aqueles portugueses que nos ouvem procurem conhecer um pouco mais do cinema e da literatura por exemplo brasileiros ir um pouco para além daquilo que se conhece só pelo que já chega pelas vias normais da exportação de cultura até Portugal portanto porque há muito há muito para além daquilo que é vendido em Portugal como cultura brasileira e é muito importante conhecer essa cultura e esses produtos esses conteúdos culturais até porque é um espaço cultural que se a língua é a mesma e falado de maneiras diferentes escrita de maneiras diferentes mas compreensível por ambas as partes a única coisa que nos impede de conhecer esses conteúdos e de ter acesso a esses conteúdos seria sempre o preconceito e portanto não há razão nenhuma para não para não conhecermos mais tanto da literatura como do cinema séries e outros conteúdos culturais brasileiros que têm por exemplo em relação infelizmente para Portugal uma quantidade e muitas vezes uma qualidade que é incomparavelmente superior ao que se produz em Portugal nas nossas pequenas pequenos estúdios e pequenos canais e pequenas capacidades instaladas de produção cultural Obrigado Saúl Bom, para aqueles que chegaram até aqui pedir para deixarem um like aqueles que estiveram ouvindo através do Youtube e qualquer canal que estejam nos acompanhando compartilhar esse conteúdo se permitirem deixar aqui também uma consideração final eu acho muito muito grave ou muito simbólico disso que a gente está discutindo como que com muito mais facilidade o português entende ou percebe o português brasileiro né então usa muito aquele o argumento aquele eu vou dar uma situação entre milhares que eu já já vivenciei uma pessoa conhecida minha foi na empresa onde ela trabalha e a pessoa que estava atendendo ela que trabalhava na mesma empresa procurou lá na lista na relação e não achava eu não acho nenhum Thiago porque eu não vejo aqui na letra as físicas como se não estivesse exatamente completamente óbvio que a pessoa estava procurando o Thiago um T como é óbvio e não o Thiago porque a gente não fala Thiago a gente fala Thiago apenas com sotaque diferente isso apenas para mostrar o tipo de violência que é você colocar aquela pessoa pelo sotaque dela ou pela forma como ela fala como inferior ou como meramente diferente e tudo que decorre disso no sentido da gente ser nós brasileiros que moramos em Portugal o diferente pressupõe o menos portador de direito o menos capaz o menos digno então eu falando por mim eu quando trabalhei em call center muitas vezes o argumento numa negociação numa rede comercial com o cliente era ouvia muito aquela coisa do olha você não percebe o que eu digo porque você não está a falar português aí eu falava eu falo português você percebe muito bem o que eu digo eu percebo muito bem o que você diz minha personalidade não é uma questão fundamental para a nossa conversa porque a rigor falamos a mesma língua mas era aquilo que é um argumento entre aspas totalmente covarde porque eu não posso deixar de ser brasileiro eu também não vou ficar forçando o sotaque português eu já estou aqui há muitos anos às vezes naturalmente termos eu acabo absorvendo e às vezes expressões e palavras mais específicas do português de Portugal acabam saindo acabam por sair exemplificando mas isso não me torna menos digno não me torna menos capaz e isso se estende o Saul falou muito bem da página brasileiras não se calam elas já tiveram um episódio aqui que uma representante que colaborava com elas disse e você vê lá na página nas redes sociais dela crianças sofrem essa violência na escola ou em outros espaços mulheres que sofrem e acho que a gente acaba apelando para empatia das pessoas não há porquê não há porquê cometer essa violência eu sempre falo para camaradas ou mesmo para amigos portugueses que eles não gostam quando aquele seu primo tio ou parente que foi para Luxemburgo foi para Alemanha foi para Suíça foi para Inglaterra trabalhar e é maltratado eu acho que não há motivo para reproduzir isso com gente que vem aqui e tenta apenas buscar esse espaço todo generalizando mas português sabe quanto custa deixar seu país para abrir mão de um monte de coisa para buscar uma vida nova num novo país e a gente também está aqui para ser respeitado então enfim a gente acaba tendo que expor essa violência essa discussão partiu do fato de ter uma matéria num jornal e pais que botaram o filho na terapia tendo que a criança consumia conteúdo brasileiro o dia inteiro então será que é só uma questão da língua o que está por trás é a reflexão que a gente tenta fazer para o nosso público português e também é como a gente tenta municiar nosso público brasileiro os brasileiros que vivem aqui em Portugal então a gente agradece a participação do João Veloso a gente agradece a participação da Manuela do Saúl do Vila Elecção aqui da casa e também agradece a sua reflexão a sua participação deixem os comentários a gente vai deixar nas plataformas de podcast espaço para comentário e no Youtube vocês têm também o espaço aberto entrem em contato conosco nas nossas redes sociais para proporem pautas para enfim fazer observações e comunicarem com a gente da forma que preferir então muito obrigado pela atenção pelo compartilhamento pelo apoio e até a próxima